Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho, desta vez o jogo chamado Dark Nemesis Infinite Quest. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a guilda, né, dar algumas dicas. Também vou falar sobre o conjunto antiquado que existe lá, tem um tipo de conjunto bem legais para os personagens. Falar sobre os artefatos e também fazer um pouquinho da campanha junto com vocês aí que eu não tinha feito ainda. Neste vídeo aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também aí não se esqueçam de deixar um like neste vídeo que é muito, muito, muito importante pra mim. Galera, de verdade aí eu quero agradecer o apoio de vocês que deram nos últimos vídeos de Dark Nemesis. De verdade, muito obrigado aí a todos e vambora. Bom, esperar aqui terminar de carregar, né, joguinho aí de RPG novo, né, que lançou, o link dele vai estar na descrição. E aí tem diversos tipos de modos, esse jogo aqui, ele é bastante complexo e vamos começar pela guilda, tá. E é o seguinte, a guilda tem diversas coisinhas e ela é bastante importante na sua gameplay. Tem vários tipos de modos e eventos que acontecem por dentro da guilda, né. Então é bastante importante vocês, assim que liberar nível, entrarem numa guilda, tá. E escolher uma guilda movimentada, uma guilda que tenha players, tá. Então é o seguinte, se você já jogou e tá numa guilda que tinha muita gente, mas a metade da maioria já parou de jogar. Ou não entram mais, ou já saíram, enfim. Se você não é o dono da guilda pra expulsar essas pessoas que não vão mais jogar, eu recomendo que vocês saiam e procurem uma guilda melhor. Uma guilda que esteja bastante movimentada porque é o seguinte, os eventos que tem aqui, ó, vou clicar aqui nos eventos, tem a assembleia, tem aqui a aprovação de guilda e tem o comboio. Você sozinho não vai conseguir fazer esses eventos, você vai deixar de ganhar recursos porque vai tá sozinho numa guilda que tem a maioria FK, a maioria não entra no horário dos eventos certos, ou enfim, né. Então a minha dica é, não fique preso numa guilda que já está morta, se é uma guilda que jogou essa primeira semana, foi divertido por você conversar lá com os amigos, mas ninguém mais joga, sai da guilda, procure uma outra movimentada pra vocês não deixarem de ganhar esses recursos aqui, ó. Porque tem esses três tipos de eventos e os outros que vão aparecer durante a jogatina, né, durante a vida útil do jogo. Então você estaria deixando de ganhar esses recursos justamente por estar numa guilda que ninguém vai fazer o objetivo com você, né. Isso aqui precisa de todo mundo, tá. E aí tem vários tipos de coisa na guilda, tem a loja, tem a árvore de tecnologia aqui, ó. É onde você consegue aumentar, né, as habilidades, melhorar um pouquinho mais as suas coisas, né. Deixa eu dar só uma olhada aqui na minha habilidade, que eu peguei nível e não tinha aumentado ainda. Tem aqui a plataforma de selagem, que é onde você consegue uns recursos, né, se você clica aqui em desbloquear, e aí se você quiser gastar diamante, você consegue os cinco prêmios ali. Da guilda, né, pra poder desbloquear essa asinha de fogo aí, que é bem legal. Então você vai gastar um pouquinho de recursos, né, a gema, que é bastante importante nesse jogo, pra poder conseguir essa asa aí. E se você estiver fazendo isso desde o início, já deve estar próximo de conseguir pegar, tá. O depósito. O depósito é a loja, né, então a loja da guilda é bastante importante, tem vários tipos de guilda, e o legal é o seguinte, tem vários tipos de loja, né. Ela precisa de um nível, sua guilda precisa estar num nível grande, pra desbloquear as asas melhores, né, as asas que vão te dar mais poder, e são mais bonitas também. Então, além de você precisar do ouro, você também vai precisar do nível. Por exemplo, eu não tenho nível 9 aqui, minha guilda tá no nível 6, mas essa minha guilda aqui tá morrendo. Porque é o seguinte, bastante gente tá saindo, ó, você vê aqui o histórico, bastante gente saiu da guilda, e outras pessoas, ó, vou clicar aqui em membros, é aqui onde vocês conseguem acompanhar, tá. Aqui embaixo, ó, histórico, ao lado de acampamento direito, tem histórico, né, e tem membros aqui, você consegue acompanhar. Por exemplo, só tem eu online, de 20 pessoas, se não me engano, ó, metade já não entra mais há 5 dias, então, minha guilda tá morrendo, essas aqui, eles não vão sobressair, o dono não vai expulsar as pessoas, porque eu acho que ele também parou de jogar, enfim. O que eu terei que fazer aqui? Sair da minha guilda e procurar uma outra. Bem simples, bem tranquilo, procurar uma que esteja mais movimentada, alguém que tenha mais gente jogando, né. É, vamos lá. E tem uma coisinha bem bacana também na guilda, né, além dos eventos que vai rolar, também tem a guerra que vai acontecer no final de semana, ó, a guerra, a guerra, a guerra aqui é um pouquinho mais trabalhada, é um pouquinho mais complexa, né. Ó, a guerra da guilda é onde bloqueia no terceiro dia após a abertura do servidor. Todas as sextas-feiras, aí os oito, as melhores 16 guildas do servidor serão escolhidas para a guerra das guildas, no sábado e no domingo, então. E aí tá disponíveis aqui, ó, nos sábados vão ter esses tipos de prêmios, primeira e segunda sessão de guerra, né, e no domingo também. Aí o campeão da guerra de guildas ganhará um título limitado, então, tem esse sistema aí. Na primeira semana, minha guilda tava super bem, a gente foi top 3 lá quando aconteceu a Assembleia. Eu não lembro se era a Assembleia, era alguma coisa gigante, que eu esqueci o nome aqui agora, que envolvia todas as guildas, a gente tinha que matar um boss lá, era uma raid gigantesca com muita gente. A gente ficou top 3, foi maneiro pra caramba e hoje em dia tá morto, então. Então, é um ótimo exemplo aqui de que as pessoas vão parar, isso é completamente, perfeitamente normal, né, algumas pessoas vão enjoar, enfim. E aí tem essas coisinhas legais. E no acampamento, ó, deixa eu entrar aqui no acampamento, que é o salão, né, principal da sua guilda. Você pode explorar também, aqui você vai fazer Assembleia, né, Assembleia é diariamente, mas também tem recursos aqui pra ser explorado. Ó, vou coletar aqui, ó, hum, é bem bacana. Ó, achamos aqui, vamos escavar. E aí a gente ganhou uma roletinha aqui pra poder conseguir, ó, conseguir mais dois fragmentos daquela asa ali, de fogo, bem legal, né. Então isso aqui dá um outro tipo de recurso, por isso que a guilda é bastante importante, tá. Então, essa foi minha dica aí sobre a guilda, vamos lá, que eu quero mostrar também um negocinho bem bacana. Vamos voltar. E galera, por favor, não se esqueçam de deixar um like aí, que o like de vocês me ajuda demais, me ajuda a divulgar o trabalho aí. Joguinho bem divertido, eu gostei pra caramba, me diverti bastante desse jogo aqui. Meu celular não é, lá essas coisas, tá sofrendo pra tancar um pouquinho. Então vamos lá, lá na direita tem aquele botãozinho, né, básico, que a gente aperta e aparece as outras opções. Deixa eu ver se tá gravando, tá. E aí aqui tem várias outras coisinhas que apareceu, né. Tem o time, tem o artefato, que o artefato é o seguinte, você vai fazer a caça do tesouro e aí você vai conseguir esses tipos de artefato que eles vão te dar recursos, né. Então, eu vou clicar aqui em caça do tesouro, vou clicar aqui a grátis, né, essa aqui a primeira vez é grátis. E aí eu posso gastar esse tipo de moeda aqui diferente pra poder fazer essa caça aqui. Eu vou fazer logo as 10 vezes que eu tenho aqui com vocês, ó. Muito bom ver os recursos legais. E aí se você consegue 200 caças, 200 caças, né, você consegue um baú ali na esquerda, ó. O máximo é de 200. Eu não vou ter dinheiro suficiente, né, e essas moedinhas aqui pra poder conseguir 200 até resetar, né. Porque eles resetam, ó. As recompensas já iniciam toda segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser resetado isso aqui e aí vai voltar de zero as tentativas, né. Então, o bacana é o seguinte, se você tem menos de 50 ou 50, pegue o baú de 50 e acabou. Não tenta ir no de 200 e você parar no 100 e pouco, gastar recursos pra caramba, parar no 100 e pouco e não conseguir o baú master lá. Seria valer a pena o quê? Você guardar esses 100 e pouco que você gastou pra próxima semana e aí você vai ter 200 e confirmar pra você conseguir pegar a recompensa máxima do baú melhor de todos ali. Então, é uma dica de administração de recursos que você tem e aí vocês ganharem esses recursos aqui, entendeu? Do baú lá. Tem umas outras áreas também que eu não desbloqueei ainda porque eu não tenho nível. Tô no 87, né. E o jogo, ele limita diariamente. Acho que hoje já posso, tipo, porque eu deixei pra... Eu dei uma acumulada pra gente poder fazer a campanha. E aí, vamos lá. Tem outro negócio aqui bem bacana também, que é o conjunto antiquado. Aqui tem diversos tipos de conjunto. Isso aqui pode até aparecer em umas futuras atualizações. Mas o primeiro conjunto que aparece aqui é o conjunto do dragão de fogo, né. Então, como vocês podem ver, a armadura é bem bonita. E ele não é só bonita, ele também te dá... É... Te dá... Poder, né. Te dá umas coisinhas, dá umas coisinhas passivas. E aí você consegue ver aqui, ó, cada uma delas. Como você consegue esses fragmentos pra poder desbloquear esse conjunto do dragão, tá. É bem simples. Qualquer tipo de conjunto que aparecer aqui, não importa se for do dragão ou de outro, vocês vão nele, aí clica, e depois clica no recurso que você quer. Por exemplo, eu preciso dessa pedrinha vermelha. Eu vou clicar na pedrinha vermelha e aí eu vou clicar em fonte. Isso aqui vai me mostrar exatamente onde eu posso conseguir esse tipo de recurso. Isso aqui vai me ajudar a poder pegar, né, essa pedra vermelha. E aí eu conseguir desbloquear essa parte da armadura de fogo do dragão. Isso, né. Com qualquer outra, as outras, né. Não sei se todas vão ser aqui no Reino do Sonho. Ó, vou clicar aqui. E aí eu vou lá no Reino do Sonho fazer essa missãozinha, bem tranquilo. As primeiras missões do Reino do Sonho, quando você desbloqueia uma nova, você vai ter que fazer manualmente. As outras podem fazer automático, você pode deixar lá o jogo no automático e levar a fazer sozinho. Porque é muito bom. Isso aqui serve pra poder fazer um... Ganhar uns recursos. E te ajuda. Opa, calma aí, eu saio aqui. Mas tem umas coisinhas legais que você consegue ver também, ó. Uns outros tipos de conjuntos que vão aparecer, né. Você vem aqui e clicar em Equipar. Deu uma travadinha. Calma aí. E aí aqui você consegue ver todos os outros conjuntos que tem, ó. Esse aqui, por exemplo, é o traje de Elfos da Floresta. Bem legal, né. Tem vários tipos de skin aqui, ó. Traje do Dia dos Namorados. Tem aqui, ó. Traje de Festival da Neve. Traje de Vampiro. Isso aqui muda completamente a... Desenho, né. É a skin do seu personagem que são bonitas pra caramba. Tem vários tipos de... Eu tenho umas outras ali que eu vou mostrar também. O do Cyberpunk. O do Dragão, né. Que eu tô tentando. Tem a Moderna. Tem aqui a da Juventude. Bem legal cada skinzinho, ó. Stump Punk. Conjunto do Seifador. Olha que legal, caramba. Essa aqui eu achei meio robótica. Tem um conjunto sobrenatural. Calma aí. Não carregou. É pra ser invisível. Ah, não. Olha, essa aqui eu gostei, hein. E como dá uma préviazinha. Você pode tirar aqui todos os HUDs pra poder ver a skin com melhor, né. Com mais clareza, né. O que eu tô utilizando atualmente, né. E aí tem os outros que eu consegui, né. Porque são os conjuntos... Esses trajes são coisas que você consegue aqui, ó. Vem em conjunto, logicamente. E aí aqui você consegue, né. Os conjuntos são as coisinhas que você serve pra botar no seu personagem. E aí você fica poderoso. Deixa eu ver se consigo fazer um aqui. Ah, eu não tenho as pedrinhas vermelhas. Eu tô passando, acho que, pro conjunto de nível 10 já, ó. É que eu preciso ter do anterior, né. Pra poder, assim... Eu já fiz o primeiro vídeo mostrando isso. Exatamente como funciona isso. E aí a campanha, galera. A campanha é bem legal, né. Calma aí. Eu falei que... Eu falei que ia fazer a campanha junto com vocês no início. Mas eu não vi que precisava do nível 90. Pra desbloquear. Eu não tô nesse nível 90. Então vamos deixar pra lá. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o negócio lá de conjunto, né. Pra gente poder conseguir uma parte do conjunto adequado. Que é a mesma coisinha. É uma campanha. É uma campanha, né. É uma forma de você batalhar. Vou clicar no que eu não tenho ainda, ó. Eu só tenho o capacete. Vou clicar no conjunto, tá. E aí esse aqui vai me levar diretamente pra lá. Eu poderia ir de uma outra forma pro Reino do Sonho. É bem tranquilo. E vambora. Ó, ele vai procurar alguém que esteja... Com poder próximo ao meu. Pra poder ir junto também. Ah, não. Paradinha do próximo trocou. E vambora, tá. E como eu já fiz isso aqui, eu posso deixar no automático, tá. Eu não preciso matar os bichos de forma manual, né. Tem que ficar controlando nem nada do tipo. E falar pra vocês. A primeira vez que eu fiz. Acho que foi essa aqui. Foi. Só deixa eu concluir o negócio. Diminuiu um pouquinho o som do jogo. Foi difícil porque... Só tinha eu fazendo o manual. O resto estava automático. E aí vai ter uma parte aqui no segundo boss. Que vai precisar... É... Que pegue um tipo de negócio que fica no mapa. Pra derrubar o chefão. E a gente conseguir dar dano. Então só tinha eu vivo. Só tinha eu de manual. Né. Fazendo o negocinho direito. E os outros bonecos ficavam parados esperando. E aí eu tinha que esperar. Porque tem um cooldown, né. Eu utilizo a habilidade lá. Que libera pra gente poder derrubar o chefão. E aí... Eu tinha que esperar um cooldown novamente. De não sei quantos segundos. Pra utilizar de novo. Porque os outros caras estavam jogando no automático, né. E eu não sei se o jogo trabalha. Por exemplo, aquele carinha lá. Ele tá no manual. E aí tem um... Um negocinho diferente. Então isso aqui foi engraçado, né. Foi um pouquinho chato. Porque só tinha eu fazendo. O jogo não soube trabalhar isso. E o automático dos caras não tava funcionando. Porque... Os bichos estavam parados em conforme... Ó. Esse é um exemplo agora, ó. A gente já derrubou. Por quê? Tem eu e mais um outro cara aqui que tamo ligado. E tem que fazer isso. E aí eu fiquei nesse boss um tempão parado, preso. E a gente não causava tanto dano, ó. Tem que pegar a arma ali. E derrubar o cara, ó. Por exemplo... O personagem tá no automático. Eu vou pegar aqui, ó. Vou movimentar rapidinho. Tem que derrubar ele, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o cara pegou o fragmento primeiro agora. Agora ele tem que esperar o cooldown. Do negocinho pra poder... A gente conseguir derrubar. Quem pegou foi o mesmo cara que utilizou na primeira vez. Então ele tem um cooldown. Isso tava acontecendo comigo. E o automático não. Tava movimentando os bonecos, né. O automático dos outros dois jogadores que tavam acompanhando comigo. Tavam completamente parados. Então eu fiquei lá esperando o cooldown direto, né. O cara não era pra ter pego. Era pra esperar que a gente ia pegar. Olha que legal a armadura dele. Agora ele vai ficar andando em círculos ali até dar o cooldown, né. Vamos esperar um pouquinho. É o seguinte. Eu vou pausar e eu volto quando ele conseguir mandar a paradinha no inimigo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Bom, deu o timer e a gente matou. Já tamo no terceiro bot, tá? Não deu tempo de gravar, foi muito rápido. O chefão só tinha três barrinhas de vida. A gente matou muito rápido. Então não deu tempo de eu mostrar ele morrendo. Mas enfim, vocês sabem como funciona. Tá? E vambora. Matamos bem tranquilão. A primeira foi difícil porque a gente não tinha tanto nível, não tinha todo o poder, né. Então, caramba, foi muito complicado, ó. E aí, a gente ganhou todos os recursos. Vamos ver se a gente conseguiu a pedrinha vermelha. Conseguimos uma pedrinha vermelha, que é muito bom. O fragmento ali do dragão. Bem legal. Ah, não. A gente conseguiu pedrinhas do colar e do anel. Vamos voltar aqui pra ver direitinho isso aqui. Caramba. Desculpem os gritos de fundo, galera. Tem uma criança chorando na rua. Enfim. E pra quem tá acompanhando o vídeo até aqui, é o seguinte. Esse provavelmente vai ser o último vídeo desse jogo. Eu não vou conseguir mais jogar. O celular já não tá tancando tanto. Vocês tão vendo que às vezes fica sem som. E aí eu tô tendo que reiniciar toda hora. É bem incômodo. E só um minuto. Ficou sem som, inclusive. E aí, se houver alguma coisinha, um evento diferente, algo novo, algo grandioso para o jogo, eu trago aqui pra vocês um pouquinho mais detalhado sobre o que é a rua. A novidade é a atualização do jogo. E aí eu trago um vídeo mais específicozinho, né? Bem mais legal. Mas, por enquanto, eu vou manter sem, ó. O jogo tá me ensinando coisa básica, que é pra coletar as coisinhas diárias. Eu só não queria coletar mesmo. Ah, é. Vamos lá. Vamos ver o negócio do conjunto antiquado. Eu adoro a animaçãozinha desse jogo. Esse jogo é muito bonito, cara. Não, a gente não conseguiu o pras ombreiras, né? A gente conseguiu pro colar, que eu lembro, e pro anel. Ó, só que aqui eu preciso de mais. Eu preciso de cinco. Esse aqui eu só preciso de dois pra desbloquear. E aqui eu preciso de seis. Ou seja, essa minha corrida aí no reino do sonho, é reino do sonho? Não serviu, né? Porque me veio recursos diferentes. Acho que eu posso jogar duas vezes ao dia. Esse reino do sonho, eu posso. É, duas vezes a dia, ó. Você pode acessar aqui também em modos. Você clica aqui, vai em reino do sonho. E aí você vê aqui, ó, os negocinhos. Pra poder coletar, né? Tem aqui a fase de XP, diariamente. Enfim, um joguinho bem complexo aí. Bem legal. Já desbloquei todos os tipos de eventos, né? E se eu ligue o polio aqui... Ah, tá, é o... Jornada do mundo paralelo. Foi bem legal. Na real, tinha coisinhas da campanha pra fazer do paralelo. Mundo paralelo aqui, que a gente consegue uns recursos. É um tipo de... De modo diferente, né? Você consegue aqui ver o que ele exatamente faz. Ó, o modo desafia o player versus a IA, né? Que é o bot. É um modo justo no qual o poder de batalha de todos é redefinido no início para que os jogadores competirem com atributos iguais. Então a gente volta ao início do nosso poder, né? A gente fica mais fraco, logicamente. O real poder de batalha do personagem não tem impacto nesse modo. Contém uma variedade de combinações aleatórias, de desafios de fase, de experiência e bônus de bênção. Disponibiliza recompensas e itens abundantes quando você conclui o desafio. Então isso aqui é um modo que todos tenham o mesmo nível. Nós voltamos ao nível zero, né? Mas é só nesse modo, tá? Relaxa que você não vai resetar sua conta nem nada de tipo. Pra poder conseguir fazer essas coisinhas e ser um pouquinho mais justo, que é bem legal. E aí você consegue os recursos desse tipo de modo aqui. É um modinho novo que você vai conseguir quando desbloquear, né? Atualmente eu tenho todos os níveis, os modos desbloqueados. E vamos ver se eles vão adicionar mais em níveis superiores, né? No nível 100. Eu não sei qual é o limite de nível desse jogo ainda. Por enquanto eles estão travando a gente de progredir diariamente. Mas você que entrou, baixar o jogo hoje, você vai ter o nível suficiente pra poder entrar, conseguir fazer as coisinhas. Eu podia estar fazendo as outras coisinhas aqui. Você vai ter o nível, né? Até chegar no nosso nível, lógico. Mas uma coisinha que vai ser mais difícil, por quê? Não tem as fases de nível que são diariamente, né? Tem lá o modo que é diário. Que dá muito XP. Então, você deixou de ganhar isso. Vai conseguir chegar na gente? Vai, mas com um pouquinho mais de dificuldade. Porque não vai conseguir XP o suficiente. Então... Tu vai precisar fazer outras coisinhas, tá? Vamos lá coletar aqui, ó. Essas expedições... É sempre bom você, pelo menos, fazer todos os modos diariamente, todos, tá? Porque eles vão resetar no dia seguinte. E isso te dá recursos. Não é só o XP que importa nesse jogo. Você pode estar no nível máximo do dia. Não vai conseguir mais upar. Mas faça todos os modos. Porque todos os modos vão te dar recompensas de recursos diferentes. E, no dia seguinte, vão ter as mesmas missões pra você conseguir mais recursos. Então, por isso que é bastante importante você fazer, mesmo estando no nível máximo, tá? Eu quero agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui. De verdade, muito obrigado aí pelo apoio nos vídeos. Principalmente de Dark Nemesis e Infinity Quest. Quero agradecer pelo apoio. E contar com vocês aí com a ajuda aí. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações aí pra vocês não perderem nenhum jogo. Nenhum outro tipo de lançamento que tem aqui. Eu trarei aqui no canal, tá? E também acompanha aí. Tem bastante conteúdo. Dá uma olhadinha no canal aí. Vai ter algum vídeo que te interessa. E também não se esqueçam aí de deixar um like neste vídeo aí. Que é muito importante pra mim. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.